A polícia vai investigar o que teria provocado dois acidentes hoje de madrugada em Rio Preto. Duas pessoas morreram. No primeiro caso, um idoso de 66 anos estava neste carro que ficou destruído. Segundo a polícia, a vítima teria batido contra um poste em uma avenida da região norte da cidade. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O outro acidente aconteceu na avenida Filadelfo Gouveia Neto. O motorista deste carro, um jovem de 33 anos, teria perdido o controle da direção depois de passar por um semáforo e atingiu o muro de uma oficina. Parte da parede caiu. Segundo a família, o rapaz tinha saído do trabalho. Ele morreu no local. Dentro do veículo dele, a polícia encontrou porções de maconha e rachixe.